E aí, galera linda, seja bem-vindo a mais uma aula do Rota do Futuro Federal, você federal em 2024. Pessoal, vou dividir essa aula em dois vídeos, o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã, divisão diretamente proporcional. Vou ensinar vocês a fazer uma divisão diretamente proporcional, que é diferente daquela divisão simples, tá? Vou ensinar vocês através já de um problema e amanhã a gente resolve ainda mais questões. Mas antes de iniciar essa aula, pessoal, se você é um aluno que agradece aqui ao trabalho do professor, é agradecido, deixa o teu like, deixa o teu comentário, é muito importante aqui, pessoal, para que o professor possa trazer vídeo todos os dias para você passar no exame de seleção, tá bom? Então vamos comigo. Pessoal, como é divisão diretamente proporcional? Vamos começar logo aqui por esse problema. Diz assim, você vai entender, tá certo? No decorrer de um ano, a delegacia de uma cidade registrou 6.200 queixas contra preconceito de ordem social, racial e sexual em números diretamente proporcionais a 2, 3, 5 respectivamente. Com base nessas informações, é correto afirmar aqui. Então, o que a questão quer? A questão quer que eu pegue o número 6.200, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, 6.200 e divida diretamente proporcional, tá, pessoal? Diretamente proporcional, porque também tem o inversamento proporcional, aqui é diretamente proporcional, ao número 2, ao número 3 e ao número 5. Pessoal, não é pegar 6.200 e dividir por 2, não é, tá certo? Então, como é que eu faço isso, professor? Ó, presta bastante atenção. 6.200 dividido proporcional a 2, eu não sei quem é, eu não sei qual é esse valor. Então, eu vou chamar de x, ó, x, tá? 6.200 dividido proporcional a 2, eu chamei de x. 6.200 dividido proporcional a 3, vou chamar de y. 6.200 proporcional a 5, vou chamar de z. Beleza? Pessoal, então, presta atenção numa coisa. Eu peguei 6.200 dividido proporcional a 2, deu x, isso aqui é um valor. 6.200 proporcional a 3, me deu outro valor, que eu chamei de y. E 6.200 proporcional a 5, me deu um valor, que é z. Agora, me diga uma coisa, esse x, ele foi dividido proporcional a quem? Proporcional a 2, né? Aí, eu coloco 2 aqui embaixo, ó. Esse y foi proporcional a quem? Foi proporcional a 3. E esse z foi proporcional a quem? Foi proporcional a 5. Agora, presta atenção numa coisa, pessoal, presta atenção numa coisa. Se eu pegar esse pedaço x, que foi proporcional a 2, somar com esse pedaço y, que estava proporcional a 3, e somar com z, que estava proporcional a 5, se eu fizer isso, juntar esses três pedaços, tem que dar 6.200, né? 6.200. Fui fatiando em três pedaços, quando eu juntar, vai me dar tudo. Então, isso aqui vai me dar 6.200. Beleza, professor, e agora? Aí, pessoal, a gente vai somar esses números aqui de baixo, somar. Ah, professor, mas isso aqui não é uma fração? Não, 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 tá? Isso aqui não é fração. Então, a gente vai somar essa parte, ó, 2 mais 3 mais 5. Isso aqui vai me dar 10. Aí, pessoal, ó, vou fazer essa divisão, que é muito simples. Eu simplifico esse zero com esse zero. Então, isso aqui deu 620. Pessoal, esse 620, ele é a nossa constante de proporção. Ele é o que resolve o problema, pessoal. Ele é o que resolve o problema, tá certo? Como assim, professor? Ele é o que resolve o problema. Presta atenção, ó. Então, x está proporcional a 2. Esse valor de x proporcional a 2 tem que dar esse resultado, ou seja, tem que me dar 620. Beleza? 620. Y sobre 3, ele também tem que dar esse valor. Veja que ele, ó, é a chave do negócio, ó, entendeu? E z sobre 5 tem que ser proporcional, ou tem que ser igual a 620. Ele é o que resolve o problema. E agora, pessoal, muito fácil, muito simples, ó. Quem é x? Vou fazer os meus pelos extremos, ó. x vezes 1 imaginário aqui dá x. Então, x vai ser igual. Aí, agora, eu vou fazer quem, ó? 2 vezes 620. 2 vezes 620 vai me dar 1.240. Tem alguma coisa aqui, ó, 1.240, mas vamos com calma. y vezes 1 imaginário dá y. Então, aqui eu vou ter y igual a quem? y igual a 3 vezes esse valor, 620. Isso vai me dar 1.860. Também aparece na minha alternativa. Vamos com calma, tá certo? E z, z, ele tá proporcional a 5, então vai ficar, ó, 1 aqui que dá z. E 5 vezes 620, isso vai me dar 3.100, que também aparece no problema, beleza? Então, é assim, pessoal, ó. 6.200 proporcional a 2 deu 1.240. 6.200 proporcional a 3 deu 1.860. E 6.200 proporcional a 5 deu 3.100. Então, vamos lá. Vamos agora pro nosso problema, ó. 6.200 queixa contra preconceitos de ordem. Aí vem, ó, ordem social. Ordem social, aí ele diz, ó, diretamente proporcional respectivamente. Então, ordem social foi a 2. Então, ordem social é esse valor aqui, ó, ordem social, tá certo? Ó, esse valor aqui. Vou mudar de caneta. Aí agora ele vem, ó, racional, ó, racional respectivamente a 3. Então, racional tá esse valor aqui, ó, racional, beleza? Mudando de caneta de novo. E depois vem agora sexual, que tá proporcional a 5, que é esse valor aqui. Então, vamos ver o que diz as alternativas. 1.240 queixas foram sobre ordem social. Isso é verdade. Ordem social aqui é proporcional a 2, que me deu 1.240. Então, alternativa correta, letra A. Vamos ver o restante, ó. 1.860 queixas foram sobre opção sexual. Não, né, pessoal, ó, não. Porque, ó, 1.860, que é o verdinho, ele está, ó, proporcional racial, ó, racial. E aqui ele tá dizendo que é por opção sexual. Ou seja, não pode ser B. 2.300 queixas foram sobre opções sexual. Não, né? Nem apareceu esse valor. Então, também não. Aí, D. 3.100 queixas foram sobre racismo. Não, né, pessoal, ó. 3.100, ele tá relacionado a sexual, que é a 5. Ou seja, não é racismo, tá? Então, alternativa correta, letra A. Galera, você gostou dessa aula? Deu pra você entender? Eu vou deixar esses dois vídeos aqui, pra você aprimorar a divisão diretamente proporcional. E quando for no próximo vídeo, vamos resolver mais dois problemas, tá certo? Então, fica aqui no canal e não perca nenhum vídeo. Valeu, minha galera linda! Tamo junto! Tchau!